Juntos novamente para o nosso estudo em grupo, sobre detalhes sobre a vida no mundo espiritual. Estamos estudando Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 20, Conflitos da Alma. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara a zulmida por instantes e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa, corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e transforma-te, transtorna-te. Apontando a enferma com um terrível olhar, acentuava. Por que retens semelhante intrusa? Interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perder a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara calma invejável. Com a listocrática penetração nos problemas da vida, ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder às objulgatórias que ouvia, entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inimidura emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. O genitor, de Evelina, prosseguia gritando com inflexão internecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, conduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração, e cheguei a falar-lhe nesse sentido. Mas Clarencio informou bondoso. Não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. A rede é muito grande, não vamos colocar mais Odila nessa rede, não é? É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido da prece de Evelina. Nós lembramos no começo do livro. Foi a prece de Evelina, lembra? Uma prece refratada que ele mandou pra mãe, e da mãe chegou lá no plano espiritual. Então, vamos nos limitar à prece de Evelina. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou o de Odila, transportando-o para o leito em que seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando-lhe um desconsolo. Amaro, amaro, não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava três da manhã. O dono da casa acordou abatido. Esfregou os olhos, sonolento, aguardando a ideia que ainda estavam vindo, o apelo que vibrava no ar. Amaro, amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica, permanecia tão somente a frase última de sua impulsão espiritual. A imagem de Odila, que se lhe figurava implorando socorro. Da palestra, que alimentara conosco, não restava traço algum. Deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência, como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava nos concursos imediatos, em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava a companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto o Júlio ao suplício do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou o afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto o Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. Vamos voltar a esse assunto no fim. O mal, como se instala nos recessos da consciência, que o arquiteto o concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-o, a imaginação, e observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. E a frente das silenciosas reflexões que absorviam acrescentou. É natural que assim seja. Atingiríamos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou-o e notificou a irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero conduzir-o à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando-nos de certa curiosidade, de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ele se refere aos chakras. O influxo do poder diretriz da mente estabelece para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Quanto à informação que nós voltamos no fim, nessa posição mental, determina o peso específico de nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões de consciência embrionária ou turbada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, nos abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui na vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. Quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Voltaremos ao tema nas observações. Ouvimos as preciosas explicações em Levados de Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente. Voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Não nos afastemos das observações práticas para estudar, com clareza, os conflitos da alma, tal seja a viciação do pensamento, tal seja a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo para que a gente entenda, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão de seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante e sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia com eles, em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele, o centro coronário, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares, dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contigo ao centro coronário, que ordena as percepções de variadas espécies. Percebições essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos se liga à glândula pineal. Em seguida, temos o centro faríngio, que presente os fenômenos vocais, inclusive a atividade do timo, da tiroide, das paratiroides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção, do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o seno esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuamos e identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos refluídos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de forma e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos ouvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos, auxileiros do universo. Vaso, que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do Espírito Puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se, santificar-se para a glória divina. Clarence apagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições e aduziu Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamos-no como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. E como sanará ele semelhante deficiência? Perguntei edificado com esclarecimentos ouvidos. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou nosso júlio de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, estabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. E, de certo, para gravar com mais segurança a elucidação, concluiu. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que, de algum modo, retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que, sem dúvida, se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos. E, em virtude de nosso amigo haver menosprezado a benção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis nas quais apresentará, aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo. E, com o agradecimento das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. Muita informação nesse capítulo. Deve ser lido e relido, observado aos parágrafos, para que a gente possa pegar tudo. É muita coisa. Mas vamos ao que pudemos ver nessa leitura. Amaro se encontra com a primeira esposa. enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente e sustentaram a calma invejável lá na rua, lembram? Com a aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Somos ainda frágeis, nosso equilíbrio é inconstante, mas acredito que nosso esforço pessoal, conhecendo as necessidades de evoluir, poderemos acelerar o nosso desenvolvimento. Essas lições nos ajudam a entender os nossos próprios pensamentos, nossas ações, nossas reações. No momento, a gente pode não perceber, mas se a gente meditar a respeito de comportamentos que tivemos durante o dia, isso pode nos ajudar. André acreditou que poderia ajudar se mostrassem a Odila as razões do passado dela para essa situação. Mas Clarencio explicou, não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. Podemos imaginar quanto a rede de conexões cresceria se juntassem mais as razões de Odila já a essa imensa rede. Não é? É Amara, Exumira, Júlio, não é? Já é muita gente. A gente veio para atender a Evelina. Olha quantas pessoas foram emaranhadas. Se a gente incluir Odila, isso aqui vai virar uma enciclopédia, não é? Então, eles vão deixar Odila para outro dia. André pergunta a Clarencio a razão de Esteves e Júlio e Júlio terem reflexos perispirituais diferentes apesar de ambos terem morrido por venenos. O hoje enfermeiro nada tinha enquanto Júlio tinha ainda a ferida na boca. Clarencio diz não tomaste em consideração o exame das causas. A intenção é mais forte do que a ação. Esteves foi envenenado enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarresta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios do corpo espiritual. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Acho que nós entendemos bem, não é? quarto. Nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força. Volto a lembrar que sempre as letras amarelas são cópias do original. Digo eu, conhecidos também como chakras, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, são os nossos chakras que fazem com que a gente se equilibre ou desequilibre. Sempre a mente comandando tudo. Posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar que nos compete. Mero problema de padrão vibratório, padrão esse que todos devemos tentar elevar. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui na vida íntima. Por isso que a prece eleva. Que quando a gente faz uma prece da mente, não aquela decoreba de uma fórmula conhecida aos milhares, quando a gente vibra do nosso pensamento, a gente eleva o nosso padrão. sempre o pensamento nos colocando onde e como nos fixamos. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. Quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia, com a luz reinante da criação divina. Mais explicado impossível, né amigos? Agora só depende de cada um de nós esforços para nos elevarmos. Eu costumo dizer que é como ginástica, como exercício físico. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho nós vamos chegando, não é mesmo? Quinto, Clarencio segue falando dos chakras, destaca o coronário no alto da cabeça. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso, de suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. O sol é de grande importância para a saúde humana em todos os sentidos mentais, espirituais e orgânicos. Centro cerebral entre os olhos ligados à glândula pineal, como já foi comentado. Visão, audição, tato e vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É o centro cerebral. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos. É a glândula da medianidade comandada pelo chakra cerebral ou frontal. clarencio segue detalhando os chakras e conclui para explicar o caso do menino Júlio que tem a marca do desajuste no passado. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. O menino perdeu a vida afogado por ter se matado atirando-se à água e ainda antes pelo corrosivo, não é verdade? A marca deixada pelo corrosivo não apareceu na última vida, mas permanece no perispírito até que seja redimida. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que de algum modo lhe retardará a região lesada e a que nos reportamos. Vejam só, ele já se matou como Júlio com o corrosivo, foi a tentativa e depois afogado. Aí ele reencarnou e resgatou o afogamento porque ele tornou a morrer no mar e agora vai resgatar o corrosivo na próxima vida que terá. Muito interessante, como disse Jesus, tem que ser até o último sentil, não pode ficar nem uma coisinha para o passado, para a gente se purificando. Deixo aqui meu e-mail, meu Facebook, vamos nos encontrar, vamos trocar ideias, vamos aperfeiçoar tudo o que nós lemos, vamos detalhar para melhor saber. Fico por aqui, aguardo vocês no próximo capítulo com um grande abraço. com um grande abraço, vamos continuar. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.